Irmão Indalva Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações No desejo de ser consagrada Fez caminho e brilhou santidade Te acolheu a família vicentina Como filha irmã da caridade Irmão Indalva O teu martírio Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações O teu sim, generoso e honrativo É resposta fiel à missão Salvador, a Bahia, eis a fonte De uma vida doada ao irmão Irmão Indalva, o teu martírio Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações Com amor desvelado ao idoso Assumiste a paixão do Senhor Tua morte na tua morte Tua morte na sexta-feira santa Foi na cruz que Jesus te coroou Irmão Indalva, o teu martírio Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações Intercede por nós A Jesus, rei Senhor da história No calvário, Cristo te abraça E te dou a coroa da vitória Irmão Indalva, o teu martírio Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações Linda alva tingida de sangue Nos inspira o alegre servir Almas cobre o nosso carisma Faz a aurora da paz para ressurgir Irmão Indalva, o teu martírio Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações No Brasil, o testemunho de tua vida É semente de santas vocações Fala alto aos nossos corações O testemunho de tua vida É semente de santas vocações